Atenção motoristas de São Paulo, a companhia de engenharia de tráfego começou a multar hoje os motoristas que não respeitam a faixa e a preferência dos pedestres na travessia de ruas e avenidas no centro da cidade. A punição já é prevista no Código Brasileiro de Trânsito. Não dar preferência ao pedestre é considerada infração gravíssima, que pode fazer o motorista perder sete pontos na carteira. Nas ruas, a lei é a do mais forte, o motorista. O pedestre não é respeitado na faixa. Nunca para, alguns para, outros não. O senhor não sente seguro de atravessar sem olhar? Sem olhar não, de jeito nenhum, porque tem um agente da CT. Se não? Eles não teriam respeitado, teriam passado direto. Pior ainda quando a travessia não tem semáforo. Na rua Formosa, o motorista teria que parar para as pessoas passarem. Mas se nem a viatura da Guarda Civil Metropolitana para, por que motoqueiros, taxistas e outros carros parariam? A infração vai gerar multa alta, R$ 191,53 e mais sete pontos na carteira. Durante três meses, a CT promoveu uma campanha educativa. Agora, os agentes vão começar a autuar nessa região que inclui o centro e a Avenida Paulista. 154 agentes que vão estar intensificando. São três enquadramentos mais específicos para identificar a irregularidade. Em muitos países, quando o pedestre pisa na faixa, automaticamente, carros e motos param para ele passar. Aqui também deveria ser assim, mas não é. Por isso, até que todos tenham essa consciência, é sempre bom sinalizar para o motorista antes de passar. Para incentivar os pedestres a fazerem o gesto de parada em faixas de semáforo, atores fazem mímica nas esquinas e auxiliares da CT usam uma mãozinha. Alguns motoristas já estão colaborando. Eu acho que está certo, né? O pedestre tem que ter a chance dele também, né? Você acha que tem que ter a preferência? Tem que ter a preferência. Mesmo quando não tiver gente assim? Mesmo quando não tiver gente, estão parando, deixam o pedestre passar. Convidamos quem anda a pé para fazer um teste. Mesmo com fiscalização, o resultado não foi positivo. Vamos tentar? Vamos. Será? Esse tinha que parar, não parou, olha lá. Esse ali parou. É. O que a senhora achou? É mais ou menos. Tem muito ainda para eles aprenderem, né? Não é verdade? Muito chão aí. Muito chão. Tinha que parar, olha lá. Não para. Não para, né? Não para, né? Não adianta. Normalmente os ônibus, olha. Olha lá. Não parou. O motoqueiro não parou. O pessoal não está acostumado ainda. Acha que um dia vai acostumar? Vai demorar, mas vai. Segundo pesquisa da CT, 90,3% dos motoristas ainda ignoram as faixas. No ano passado, metade das mortes no trânsito foram provocadas por atropelamentos. Mas o motorista não é o único vilão. Tem pedestre que não toma jeito. E a desculpa é a de sempre. Não deu para esperar? Não deu. Mesmo com a palhaça? Estou atrasada, querida. E vale a pena? Não. Não. E até as quatro da tarde de hoje, 14 pessoas haviam sido atropeladas em São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros. Ninguém morreu. Os incidentes foram registrados fora da zona de abrangência da campanha lançada hoje pela CT.